Música Nosso bate-papo dessa semana é sobre foco. Como anda seu foco? Você tem conseguido direcionar energia para o que é realmente importante? Você tem cuidado da sua saúde? Os primeiros passos para desenvolver o seu foco? Identificar, decidir e planejar. E lembra, todo o nosso conteúdo está disponível nas redes sociais. Youtube, Instagram e Facebook. Nosso treino de hoje foi elaborado pela educadora física Suelen Bequinceio. Rápido, intenso. Tá pronto? Vambora! Nosso treino de hoje vai ser uma tabata. 20 segundos de som, 10 segundos de descanso. Bora! Prepara, hein? 20 segundos. Vamos embora, começa a dar corrida estática. Corrida no lugar. Foi! Bora! Vamos aquecer o corpo. Consciência. Respira. Agora a gente vai para a passada alternada, ó. Aqui na frente. Prepara. Foi! Consciência. Vamos lá. Vamos esquentando o corpo. Vai! Consciência no movimento. Se conecta com o seu corpo. Sente o seu corpo. Vamos! Boa! Vamos embora para a prancha. Prepara. Segura. Foi! Segura. São só 20 segundos. Respira. Segura. Está na metade. Vamos! Aguenta. Muito bom, muito bom. Continua. Aguenta. Boa! Ficou. Vamos embora para o abdominal aqui, ó. Prepara. Vai! Foi! Segura. Segura. Consciência. Sente o seu corpo. Conecta. Eu sei. Segura. 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 Não desiste. Boa! Vamos embora. Mais uma rodada. Corrida no lugar de novo. Prepara. Foi! Vamos embora. Está aquecendo, hein? Muito bom. Respira. Sente a energia do seu corpo. Vamos! Está esquentando, hein? Boa! Passado. Prepara. Três, dois, um. Foi! Ó! Conheça no movimento. Conecta. Conecta com o seu corpo. Vamos para você estar trabalhando. Conheça. Conheça no movimento. Conecta com o seu corpo. Conecta com o seu corpo. Vamos para você estar trabalhando. Vamos para você estar trabalhando. Conecta com o seu corpo. Conecta com o seu corpo. E vamos para você entrar. Conecta com o seu corpo. Conecta com o seu corpo. não esquece de respirar, conecta, eu sei, não é simples, segura, segura, tá quase, boa, 30 segundos, descansa, a gente vai fazer outro terço, dá uma golinha na água, vamos, respira, já esquentou, né, só aqui, juntinho com vocês, como é bom treinar com vocês, bom demais, 5 segundos, é a corrida no lugar que eles começam, vamos, foi, vamos embora, já esquentou, vamos, no ritmo, não desiste, vamos, tá vendo, bora, 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 muito bom, passada, respira, tá esquentando, né, muito bom, foi, sempre, foi, lembra, conecta no seu corpo, você, vamos, vinda, energia, produz energia no seu corpo, vamos, não desiste, respira, continua, muito bom, as tranchas, agora, vamos sucessar na tranchas, 20 segundos, você aguenta, vamos, tô com você, hein, oi, respira, aguenta, aguenta, muito bom, muito bom, vamos, segura, já foi a metade, já foi a metade, segura, você aguenta, você tem que ser aguenta, muito bom, vou lá, bora, abdominal, tem consciência, tem que ser o corpo, dois, vamos, não desiste, pensa, pensa, pensa na vida onde seus sonhos, já, não desiste não, vamos, segura, já foi mais a metade, vamos, segura, boa, mais uma rodada dessa, vamos, respira e vamos, é a última rodada, tá, aguenta, corrida no lugar, vamos, é a última, vamos, não desiste, não diminui, é a última, aguenta, vamos, bora, 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 bora Segura Ó, consciência Fica conectado no seu corpo Conecta com você Não perde Bora, segura Segura, repare Boa, chupra Os últimos 20 segundos de prancha, a mão Segura Respira Boa Vamos São só 20 segundos Você consegue Você tá aqui até agora Não desiste Não desiste Só mais 10 Segura 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 Boa Abdominal pra gente fechar, vambora Conecta Não desconecta do seu corpo Vem Foi Segura 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 Sente a taxa do seu corpo que você tá trabalhando Sente o seu abdome Conecta com você Conecta com o seu corpo Vambora Vambora Tá acabando Ela precisa ser colorida Ela precisa ser colorida Quanto mais colorida Mais diversidade de nutrientes Você tá enviando pro seu corpo Então ó Vamos fazer o seguinte Um combinado A partir de hoje Pelo menos 5 cores no seu prato 5 cores em todas as refeições E ó O nosso lema Descascar ao invés de desengrulhar Comida de verdade Alimentação natural Vamos juntos Conecta com o seu corpo